Vamos falar do Renegade, Renegade Diesel, dando adeus, dando tchau. Fiz vários vídeos nas concessionárias aqui, VNZ, dizendo, olha que última chance, tem Moab ainda aqui, Trail Rock não tem mais. Não sei nem se ainda tem, vou até lá visitar meu amigo Marcos Veiga essa semana, porque o Renegade, a partir de agora, de fevereiro, falei em vídeo aqui, segundo informações que eu recebi aqui pelo WhatsApp e através dos meus seguidores inscritos, e pela amiga do Zanin, lá da concessionária de São Paulo, que quase foi demitida, quando mostrou aquele vídeo. 10 de fevereiro deve ser o open door do Renegade, né? E não teremos mais a versão diesel, serão 4 ou 5 versões, Turbo Flex 1.3, aí você tem imagens aí do teaser que também foi apresentado, e eu pergunto a vocês, começando pelo meu amigo Ricardo Nunes Birão, o rei do 4x4, com areia dura ou areia frouxa, o Renegade Diesel vai desvalorizar, Birão, ou vai se valorizar ainda mais? Freire, pelo sucesso que ele foi e por tudo que ele ainda é, ainda o Renegade Diesel sempre será valorizado. A questão estratégica da marca, para poder reposicionar a questão do segmento diesel, para poder colocar acima, no caso do segmento compras, e também trabalhar um pouco mais com folga para o comanda, para poder criar um degrau a mais, para poder estar trabalhando, certamente ele sempre será um carro valorizado. valorizado. A presença da versão 270 flex, ou 4x4 flex, ela na verdade não vai diminuir o Renegade em canto algum, tanto é que você teve a oportunidade de andar e viu que é um carro muito mais leve. Está falando aí numa diferença de peso considerável. Então, levando em consideração que todo mundo achava que o câmbio era a parte mais pesada do equipamento 4x4, foi provado com esse carro que não é. É a motorização, de fato, que pesa muito. Eu tenho um bloco totalmente diferente, com mais material, com mais liga, para poder fazer a troca de calor e tentar manter temperatura. Então, assim, dentro desse conceito, o Renegade Diesel sempre será muito valorizado. Principalmente por ser um carro extremamente econômico, leve, carroceria pequena e um segmento diesel que no Brasil nós não temos aquilo que temos nossas cidades primo-vizinhas, assim. Argentina, Chile, Uruguai, entre outras que têm carros de entrada, ou seja, carros de linha popular com motorização diesel. Então, assim, no aspecto geral, ver, na verdade, a descontinuidade do Renegade Diesel, na verdade, vai deixar saudade, sim, mas por aquele produto que ele é, e não por aquilo que ele foi, como todo mundo quer falar. Então, assim, ele é um bom produto, mas, infelizmente, por uma questão estratégica da marca, existe um reposicionamento, esse reposicionamento chama-se T270 4x4. Então, assim, dessa forma, colocamos, na verdade, um patamar para cima, aí sim, valorizando cada vez mais a linha superior, como o Compass e agora o Commander, para poder exatamente abrir caminho para o que vem aí, de Grand Cherokee, entre outros que estão para chegar. Eu vou já lançar uma braba daqui a pouquinho aqui. Meu amigo Zanini, o que é que você acha aí? Você acha que vai desvalorizar, que não vai? Eu não acho que vai desvalorizar, acho que vai valorizar, quem já tem vai cuidar ainda mais, e quando for revender, vai ter uma grana a mais aí, porque eu participo de vários grupos do Renegade, e todo mundo faz essa questão, mas e o diesel, vai desvalorizar? Não, quando você pega quem é dono de Renegade diesel, existe uma diferença, né? A gente já falou isso aqui, inclusive, com dois Renegades, né? O E-Torque é um carro para um tipo de público, e o Renegade diesel é outro carro para outro tipo de público. E eu acho que também esse posicionamento da Jeep, tirando o diesel do Renegade, é para isso que o Birol está falando, é para você fortalecer os outros produtos da marca, o Compass e o Commander, né? Que são carros mais caros, que vão vender, e estão vendendo muito bem, né? Se você pegar o Compass com essa reestilização, com esse novo modelo, com essa nova motorização, vem, está vendendo muito mais. O Commander é um carro que está surpreendendo, um carro de mais de 250 mil reais, e está vendendo para caramba. Então, assim, é um reposicionamento mesmo da marca, e eu acho que esse motor turbo 270 com o 4x4 vai surpreender. Tanto que, no lançamento, a Jeep já deixou bem clara que vai focar. Você teve no lançamento, né, Freire? Que não pôde mostrar, né? Foi aquele primeiro contato com o carro. Então, você já teve um contato com esse 4x4 diesel, turbo flex, e acho que já surpreendeu, né? De mais, de mais, impressionante. Lembrou muitos eventos que a gente fez aqui, né, Birão? Com vários carros, turbo flex 4x4, o carro ficou impressionante. Não vejo a hora de testá-lo aqui nas dunas. Areia frouxa, areia dura. Meu amigo Ediva Sousa, vou levar a braba para você. Será que o Renegade está puxando a fila na Estelantes para termos T270 4x4? Inclusive, na Fiat Toro, será que a Fiat Toro terá mais... Será próxima da fila a ter o T270 4x4? Não acredito, porque o segmento de picape é diferente do segmento de SUV. Diesel para picape é a vida. Diesel para SUV é status. O carro 4x4, mesmo para quem é de trilha, o Birão sabe melhor, o importante é ser 4x4, não ser diesel. Você colocar um diesel com tração no sol em duas rodas, não fez nada. Não, é verdade. Mas no segmento de picape, não. Você pode ter picape diesel sem ser 4x4. Inclusive, a Fiat pode até fazer o contrário. Isso pode ser feito. Porque pega uma versão mais simplificada e colocar... Eu acho que um carro de uma tonelada pode ser diesel mesmo sem ser 4x4, não pode? Sim, pode. Se carregar com uma tonelada, sim. Então... Apesar que a legislação hoje, na verdade, ela aplica a regra para a questão da tração com relação à carroceria. Então, para poder agregar a questão da motorização. Dado o imposto ser mais alto no carro diesel, né? E do custo desse motor diesel que é importado da Itália. Exatamente. É isso que eu ia complementar. Então, assim... O detalhe que eu fiquei sabendo nos bastidores lá. Tecnicamente falando, existe, na verdade, essa questão do subsídio diesel, que, na verdade, parte desse subsídio é exatamente... Tem a questão do alinhamento do tipo de construção do carro. Para ele ter essa construção, ele teria que ser, na verdade, 4x4. Então, é por isso que, na verdade, não existia ele 4x2 diesel. Porque, infelizmente, no mercado, na legislação nossa hoje não permite. Que é exatamente aquilo que na Argentina a gente tem. Eu compreendi agora, né? O Uruguai, Paraguai. As cidades vizinhas, elas têm carro popular disso. A própria FIT vendeu muita estrada e fiorino para a Europa diesel. Sim. Sempre 4x2. Tinha uma Peugeot... Eu não lembro o nome dela agora, Birão. Acho que você estava até na Peugeot ainda nessa época. Eu vou falar para vocês. Que era grandona, que ela tinha uma caçamba gigante. Chama-se Peugeot 504. Na Série 5 da Peugeot. Série 500 da Peugeot. Eu tinha um trio que tinha uma. A pessoa dizia que ela não tinha velocímetro, não. Ela tinha calendário. Muito econômico. É um absurdo como era econômico aquele carro. É uma pena, na verdade, ter vindo para o Brasil. Na verdade, um produto que era muito defasado. Já era um produto que estava fora de linha já há muitos anos na Europa. Mas no Dakar desse ano, por incrível que pareça, tinha 505 rodando. Olha aí. Para fazer a parte do LED. E é muito legal aquilo ali. Segunda-feira, eu quero você aqui para a gente falar sobre Motorsports. E a gente vai falar sobre o Dakar. Olha só. Tem duas perguntas aqui interessantes para a gente responder. É o seguinte. O Jeep Renegade e o Compass Híbrido serão lançados ainda esse ano. Isso é uma informação. Eu acho que deve ser lançado no 4x4. No dia 4x4, no 4 de abril. O Roberto Paiva perguntando sobre o Pulse Abarth. Mais para frente, segundo semestre, teremos novidades do Pulse no segundo semestre. E outra coisa. Uma lembrança para todos vocês. Finalzinho aqui da nossa live. Nesta quarta, 26 de janeiro. A partir das 18h50. Estaremos ao vivo. Para a transmissão. Duas das primeiras novidades da Chevrolet. Para 2022. O Cruze RS. O hatch, né? Com a pegada esportiva. E o Cruze Sedan Midnight. Então, espero todos vocês aqui. Vocês que são Chevrolet lovers. GM lovers. Sedãs e hatch lovers. Nesta quarta, 26 de janeiro. A partir das 18h50. Compromisso com mais uma live. Estaremos ao vivo. Aqui, eu e o meu amigo Marcelo Zanini. É de Vassosa. Se o Birão puder, vai estar presente também. Para a gente falar de muito, de tudo isso. E tem muita gente perguntando. Ah, nunca mais você foi no Barão do Café. Calma, meus amigos. Calma. Mas a gente tem que agradecer aqui. Os parceiros do Barão e do Café. Sempre aquele café maravilhoso. Aquela experiência especial. Lá no Seaway Shopping. A gente está num momento conturbado. Não vamos falar. Vocês sabem o que é. Tem muita gente aí ainda, né? Gripando. Pegando aquela doença. Enfim. A gente está fazendo aqui as lives. Os eventos diretamente aqui. Do nosso estúdio. Mas em breve. Quando a poeira baixar, se Deus quiser. Logo, logo estaremos lá. Em loco no Barão e do Café. Tomando aquele cafezinho esperto. Aquele café gelado. Bacana. Aquele croissant. Em março. Se Deus quiser. Edva Sousa vai estar por aqui. Em breve também. Marcelo Zanini. Sigam aí Barões Café no Instagram. E tem uma super novidade para esse ano, hein? Vai ter, inclusive, aí. Novidades para quem quiser levar a gripe Barões do Café. Botar o seu quiosque. Em breve, Rodrigo Coutinho vai falar aqui com a gente. Beleza, meus amigos? Marcelo Zanini, muito obrigado. Passou rapidinho. Espero que você esteja feliz pela volta da resenha temporada 2022. Muito, muito. Falei com você que eu estava com saudade. Eu fico sempre lá instigando a gente a fazer resenhas todos os dias. Mas nem sempre a gente pode. Obrigado pelo convite mais uma vez. Que seja a primeira de muitas. E que seja um sucesso como tem sido todos os anos aí. Obrigado. Um abraço para todos vocês. E para quem acompanhou a gente. Valeu, meu amigo. Chega de Vassouros amanhã às 18h50. Tem mais uma live para a gente comentar. E sexta-feira, negócios automotivos. É, é. Vai botar um aí, velho. Bota umas caras aí para a gente falar. Prepare sua reunião aí para amanhã e para sexta-feira. Valeu, meu amigo. Ricardo Nunes Birão. Vai ter evento 4x4. Tem um amigo aqui. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu também não vou achar. Ele está vindo esse fim de semana. É seguidor nosso. É inscrito aqui no canal. É de Aracaju. Vem fazer 4x4 neste fim de semana. Fala comigo aí. Um abraço para todo mundo de Aracaju, de Maceió. Qualquer coisa. É só falar que a gente passa os contatos do Birão. Birão, como é que são os treinamentos 4x4? Os eventos? Vamos para cima. Caminhando. É sempre bom estar aqui de volta à resenha. A temporada 2022 está repleta de muita coisa boa, né? E sempre muito bacana estar falando aqui sobre carro, falando sobre mercado, falando sobre um pouco daquilo que a gente faz, né? E assim, a temporada de treinamento, na verdade, ficou mais intensa agora. Em virtude, exatamente, a gente está preparando as forças de segurança aqui para a Operação Verão. Então, a gente ficou um pouco distante, exatamente, foi esses dois meses de treinamento pessoal. A gente, em breve, vai fazer aqui algumas postagens aqui. Para aqueles que não seguem lá ainda, sigam a gente lá, arroba Prime 4x4. Para vocês poderem conhecer um pouco do trabalho que a gente desenvolve nessa segmentação tão bacana, que é o mundo off-road, né? Agora, para esse mês de fevereiro, a gente agora tem SAR, né? Que é o South American Rally Racing na Argentina. A gente vai estar fazendo um trabalho lá bem bacana também. Estamos voltando aí só, na verdade, para o carnaval, praticamente, podendo assim dizer. Então, assim, a prova grande vai ser aí, nós vamos rodar aí perto dos... A prova em si são 4.700 quilômetros, mas a gente deve rodar aí saindo de Goiânia. Então, a gente deve fazer esse deslocamento para entrar na Argentina até La Roja. Então, de La Roja, vamos trabalhar todos dentro do vale, praticamente, é onde o Dakar. Na edição de 2017, salvo engano, 17, salvo engano, que eles passaram. Então, a gente vai até lá próximo das cordilheiras, lá em Viena, que vai ser, na verdade, a parte final da prova. Então, a gente vai estar dentro desse roteiro bem bacana. Então, é isso. A gente tem muita coisa boa esse ano, muita expectativa boa para falar sobre isso. Então, é isso. Então, agradecer demais aqui. Reverivar, Rever Marcelo, aqui, sempre bom. Emiliano e todo... Heitor e todo mundo aí que está sempre nos bastidores na nossa resenha. Jonathan também, um grande abraço a todos. E, assim, é sempre bom. A resenha da gente é sempre quente. Ao contrário que muita gente não vê, mas a resenha da gente é mais quente que vocês possam imaginar. Mas é sempre bom, né? Estamos de volta e muita coisa para fazer. Tem a questão do agro também, como o Felipe sempre fala. Está moendo, então, tem muito bastidor aí. Esse ano, se Deus quiser, expectativa de chuva. Vamos ver o que dá para fazer. Show de bola. Um abraço a todo mundo que veio aqui. Quem ainda não curtiu, curte aí. Show de like. Comenta, compartilha para geral, para quem perdeu. Mais uma vez, lembrando, quarta-feira amanhã, 26 de janeiro, 18h50. Estaremos de volta ao vivo com mais um lançamento Chevrolet aqui na tela do Motores e Ação. Segunda-feira tem estreia Motorsports toda segunda aqui no canal. o Birão já está convidado para participar aqui com a gente toda segunda-feira, para a gente falar de Raleigh, falar de Fórmula 1, Fórmula E, Serapion, né? Vem aí, R&M 500. R&M 500, R&M 500. R&M 500, toda segunda-feira. Esse ano, Sertões, na verdade, do Iapoque ao Chuí. Então, esse ano é uma recepção quente. Aí vai ser muita coisa boa. Vamos estar aí, seguida-feira, falando sim, com certeza. Vamos embora. Tamo junto. Valeu, meu povo. Até amanhã. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.